Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente Bilage Marcas e Patentes, a marca que registra Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Marília Flex Autoposto e Serviços, aberto 24 horas Favorita, sua vida é assim Fricotes e Pacotes, caixas para presentes e presentes em geral FAIP FAEF, Vestibular 2011, inscrições abertas Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece Sassazak Portas e Janelas, valorizando sua casa Confira agora a sessão Direitos da Empresa Bom dia, nesse primeiro quadro vamos falar a respeito sobre a progressão dos regimes tributários Simples, lucro presumido e lucro real Para vocês entenderem um pouco, o sistema tributário brasileiro Oferece para as empresas que desejam iniciar suas atividades Uma espécie de progressão no sistema Seja pela redução das obrigações acessórias Seja pela denominada progressão de regimes de apuração de tributos No início da vida empresarial Pode o contribuinte optar pela apuração dos tributos de maneira unificada Utilizantes do simples nacional Por esse sistema, as empresas optantes podem recolher unificadamente E com alíquotas menores em uma série de tributos Como o PIS, o CONFINS, o CLL, dentre outros Conforme o crescimento da sociedade Ao ultrapassar o limite de faturamento de R$ 2.400.000 Esta poderá optar pelo lucro presumido Que prevê uma simplificação na apuração do IRPJ, CSL, L, PIS e CONFINS Para os dois primeiros, um percentual da receita é considerado como lucro da sociedade Ou seja, 8% para empresas comerciais e 32% para as emprestadoras de serviços em geral O PIS e CONFINS são apurados cumulativamente A partir de R$ 48 milhões de faturamento As empresas são obrigadas a apurar o IRPJ e o CSLL Pelo sistema do lucro real Na qual o PIS e a CONFINS são apurados de forma não cumulativa O lucro real nada mais é que o lucro contábil da sociedade Com ajustes previstos na legislação fiscal Enquanto que a não cumulatividade é a apuração das contribuições do PIS e CONFINS Evitando-se a incidência em cascata Assim, a empresa deve simular o efeito de cada um dos hipóteses de regime tributário Visto que, muitas vezes em função do tipo de atividade desenvolvida E do fluxo de receitas e despesas da sociedade Um regime mais benéfico, um papel, pode ser prejudicial Na medida em que a realidade se mostrar diferente Estamos à disposição para responder suas dúvidas Obrigado